Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do nosso canal TNF O vídeozinho de hoje da nossa série Galácticos episódio 91 A gente vai abrir nossa recompensa do Division Rivals aí, né? E mais esse pacotinho de login diário aí Na última tentativa de tirar um TOTS da Bundesliga Até o momento eu não tirei nenhum nessa minha conta principal aqui E antes de convidar, se você é novo, convido você a se inscrever no canal A gente faz aí 10 anos que eu jogo FIFA somente no modo Ultimate Team A gente tem bastante experiência aí dentro do game Se você quiser entrar, nós temos o nosso grupo VIP, pessoal O grupo VIP é onde eu passo as minhas dicas diárias ali De quais jogadores estão bons para fazer o investimento Lembrando que além de você aprender a fazer trade Você vai também ganhar análise do seu time sempre que você precisar trocar um jogador E a mensalidade é bem baratinha do grupo VIP, é apenas R$12 Lembrando que o link está na descrição desse vídeo E nós temos também aí o nosso parceiro do canal, pessoal Para quem não sabe, a gente fechou uma parceria aí com o pessoal da Safe Coins Então se você quiser comprar suas coins, não tem tempo para fazer trade Quer comprar as coins, quer evoluir rapidamente no seu time A gente está indicando para vocês aí o pessoal da Safe Coins Lembrando que eles também compram as suas coins Se você não quiser jogar mais um fifinha, quer fazer uma graninha, né? Entre em contato com eles lá que eles vão estar de prontidão para ajudar vocês aí Na parte de compra e venda de coins Lembrando que o link está na descrição desse vídeo E vocês também podem acompanhar o site deles Para ver direitinho como funciona aí a parte de compra e venda de coins Beleza, maninhos? Obrigadão pelo apoio, bora para mais um videozinho do canal E é isso, galera O sentimento que fica nosso aqui é de frustração Quando se fala em pack open na conta principal Porque assim, ó Eu abri muito packs bons Abri packs de 5,85 Abri outros packs com 85 Abri packs de 10 jogadores com 83 Mais E nenhum totzinho, por mais que seja o fulcro Que os piores jogadores saiu até o momento para a gente E eu não estou com esperança de que vá sair, mano Eu acho que aí me deu tantos totes da Premier League Que ela quis descontar agora de qualquer jeito, né Não são os melhores packs que eu tenho para abrir Isso é verdade Mas mesmo assim tem alguns packs de jogadores aqui de ouro raro E nós vamos tentar a sorte Se você for tão azarado como eu Deixa nos comentários aí Se você também não conseguiu tirar nenhum totzinho Durante todo o evento Lembrando que esses são os últimos packs que eu tenho Antes que saia os totes da La Liga Então se eu não tirar nenhum totes agora Realmente Vamos ficar sem totzinho da Bundesliga Vamos para o primeiro X da massa Mas a gente sempre tem aquela esperança O primeiro já deu F total, né A gente sempre tem aquela esperança, né, mano Quem sabe Vai que a EA mude essa chave aí E mande pelo menos um para nós Nem que seja o piorzinho, né Vamos ver se aqui dá para vender Isso aqui é Kixel Pronto O primeiro já foi muito fraquinho o pack Vamos para o segundo pack Eu acho que eu tenho 7 packs no total Porque os outros são da La Liga Ou da... Vamos abrir esse ouro prêmio Jumbo Para ver, quem sabe Mais um X da massa Nossa senhora, mano O melhor que vem é só uma telinha Meu pai amado O Henderson foi o melhorzinho Não é possível E é capaz de eu já ter repetido Não, me escapei Achei que eu já tinha repetido Antônio Esse dá para vender Esse também Esse também Pelo menos deu para aproveitar alguma coisa, né Quanto é que vale o Celeste Uniforme do Fortaleza? Não vale nada Felizmente é Kixel Esse azul verde também Kixel Vamos para o próximo pack Pô, EAzinho Vamos lá, EAzinho Um Totezinho Só o que eu peço Pode ser o pior Mais um X da massa Vamos ver Nossa Nem telinha Meu pai amado Não era mais fácil Ela ter tirado dois Totes da Primeira Liga E dado da Alemanha Para pelo menos ficar Com aquela sensação de que Que a gente tira um pouquinho em cada É bem melhor do que tirar tudo em uma liga só, né Vamos ver aqui Tacada de golfe aqui Que céu Homemizinha Caprichei Não deixa nós na mão aqui Última chance do Totezinho Uma dupla 81 mais Vamos ver X apertado Meu pai amado Caraca Acho que a EA pegou e disse Cara, já que tu tirou um monte de Totes da Primeira Liga Tu não vai tirar mais nenhum E capaz de não tirar nem na La Liga ainda Eu acho Olha aqui Tanta sorte que eu tenho Que vem jogador repetido ainda Que céu Aqui no Jonathan Tá Vamos ver Caprichei Caprichei Mais uma melhoria dupla 81 mais Nossa senhora Eu vou até pular aqui a sua telinha Não é possível, mano E ainda mandou um 84 repetido Que é um E eu vou dar aqui que céu Não vou ficar segurando não Não tem porque segurar um 84 Se fosse um 85 Eu até seguraria Mas um 84 não vale a pena Vamos ver aqui Série A La Liga Eu acho que Será que não tem aquele pack de 10 moedinhas? Hoje não veio A prévia é só daqui a uma hora Então não vai ter prévia pra nós Isso aí Não dá pra fugir, galera Não tem o que fazer Dois ouro prêmios jume de jogadores Um ouro raro E encerramos nosso pack open Mais um F total Pô, chega a ser desanimador O 84 vai ser o melhor Que eu vou tirar na recompensa É isso? Pra que que a gente tá jogando Division Rivals? Então se é pra ganhar só isso Não vale nem a pena Vamos ver O meu azar é que ainda tem uns quantos repetidos aqui Vamos ver É, ó Aqui já não dá Murilo vai pra lá Se deu pra salvar Dá pra fazer uma graninha Pelo menos alguma graninha Vou fazer Mas Mas é lamentável, mano É muito triste Você abrir a recompensa Semana após semana E sempre não vim nada Nada Nenhum acaltezinho comum Veio na semana passada E hoje de novo Último pacotinho Pra encerrar o nosso vídeo Vamos ver E tá aí, pessoal A nossa recompensa O melhor que veio Vai ser o quem mesmo? É o Sommer 85 Tá aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Duvido vocês ter tido Mais azar do que eu Em todos os totes Da Bundesliga Porque eu não tirei nenhum E não existe possibilidade Nenhuma de eu tirar Um tot mais Porque já acabou Tudo que eu podia fazer Eu já fiz Até as melhorias Da Da premium Da Bundesliga Eu fiz e não veio Fiz bastante Não veio nenhum E nós vamos Automaticamente Desistindo dos totes Da Bundesliga Galera Obrigadão pelo apoio De todo mundo Deixa nos comentários Quantos totes vocês tiraram Que eu sei que teve gente Tirou 3, 4, 5 Mas a EA Não quis ajudar a gente De jeito nenhum Tamo junto E até o próximo videozinho Manos Fui Um abração do TNF